E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura aqui na mesa do nosso canal Baralho Cigano e a gente vai responder o seguinte, ele ou ela vai desistir de mim? Uma pergunta que a gente faz com uma certa frequência, porque tem muita gente que se aflige com isso, né? E principalmente nesse momento onde a gente está sem poder viver, normalmente as nossas situações de repente fica essa preocupação a mais, né? Será que de repente algo que a gente estava vivendo vai esfriar e depois a pessoa vai desencanar? Ou você que estava ali próximo de uma conquista, conversando, de repente perde a chance de encontrar, de criar situações? Então será que a situação esfria também para o seu lado? Será que há uma desistência, ele ou ela desiste de você por conta disso tudo, né? Passando aí esse tempo, é o que a gente vai pesquisar nas cartas, então, a partir de agora, certo? Certo? Vamos nessa então, embaralhando aqui para a nossa colocação. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição e ativa as notificações para passar a acompanhar a gente, né? Na descrição do vídeo tem também o link da escola virtual, a gente tem lá curso de Baralho Cigano, curso de Tarô, curso de Magia das Velas, tudo online, com certificado, então você assiste aí da sua casa sem problemas, tá? Clica aí para você ter informações. E tem o nosso Instagram também. Sejam bem-vindos ao Instagram do Nação Esoterismo, assim como aqui ao canal. Então, embaralhamos, cortamos aqui, vamos às nossas opções de leitura na esquerda e na direita para você poder fazer a sua escolha. Uma pedrinha na esquerda, outra na direita e pronto. Só você escolher e a gente já vai começar a nossa leitura. Vamos nessa, gente? A gente escolhe a feita aí, partindo então as cartas da esquerda aqui primeiro. Eu vou subir um pouquinho essas para a gente poder colocar aqui embaixo, vai facilitar a nossa visualização, tá? Então, cartas da esquerda primeiro, para você que escolheu aqui. Ele ou ela desiste, vai desistir. Temos a lua, a criança e os peixes. Então, a resposta com essas cartas é não, não desiste de você. Temos uma energia, aliás, temos energias, no plural, muito positivas aí, que convergem para um bom entendimento, para boas oportunidades a dois. A carta da lua, que fala de uma atmosfera de romantismo, de sentimentalismo presente, é uma carta que mostra a glória, né? Então, as honras, alguém que reconhece o seu valor, alguém que quer experimentar situações positivas ao seu lado, tá? E tem essa sensibilidade da lua também que flui e que vai direto na nossa emoção. No caso, o emocional desse alguém direcionado a você, o que tem a ver com certeza com sentimentos experimentados, né? A carta da criança fala sobre esperança, fala sobre tudo aquilo que a gente tem para viver pela frente. Então, você podendo viver uma série de situações com esse alguém que faz parte aí dos seus pensamentos, né? É uma carta que fala de expectativas. Então, expectativas dele ou dela com você, esperança dele ou dela com você, tá? Uma ideia que se faz a respeito do que vocês podem viver juntos daqui para frente, né? Quando for possível, combinar, sair, curtir, aproveitar, enfim. E nós temos a carta dos peixes que fala de prosperidade. É uma carta que traz energia de prosperidade. Então, nesse caso, prosperidade afetiva. Alguém que quer prosperar ao seu lado, que quer ter um relacionamento bem sucedido, tá? Quer poder viver boas situações. Então, a conclusão é muito simples com todas essas vibrações aí que o Baralho Cigano nos apresentou nessa leitura. Não há desistência, ele ou ela não desiste de você. Temos ótimas perspectivas aqui, certo? Então, agora a gente vai subir essas cartas que já foram lidas e vamos dar o mesmo espaço aqui, então, para as cartas da direita. Para você que escolheu aqui, vamos à sua interpretação. O que a gente tem aqui? O urso, o sol e a torre. Então, olha só. Essa carta da torre, ela tem muito a ver com o nosso momento, né? Porque é exatamente o isolamento. Nós dentro da torre aqui, né? Cada um no seu canto. E isso nos faz ter mais momentos de introspecção. Você mais em contato com quem você é, com a sua própria essência, com os seus sentimentos, com as suas verdades, né? É quando a gente tem esse momento mais nosso. E agora, isso acabou sendo meio que obrigatório para todo mundo, né? Então, é uma carta que reflete muito do nosso inconsciente coletivo. Eu tenho dito isso por aqui nas leituras, né? O quanto algumas cartas aparecem e retratam esse nosso momento geral, tá? Mas, para te responder, então, se ele ou ela desiste de você, A gente tem a carta do urso, que pode mostrar, em termos afetivos, uma questão bem relacionada a ciúmes, né? Então, alguém que pode se sentir enciumado, muito devido a quê? A insegurança, sabe? Alguém que nesse momento não pode estar perto de você, e mesmo sabendo que outra pessoa também não, né? Porque justamente há um isolamento social. É assim, com quem pode estar conversando, o que pode estar rolando de ideia, ou não está, enfim. Então, mesmo com essa situação, a gente sabe que ciúme pode aparecer, né? Alguém pode sentir uma certa insegurança. Você pode sentir, você pode se preocupar em querer saber com quem ele ou ela está conversando, Que tipo de ideia está rolando, né? Será que o foco está se desviando porque vocês não podem se encontrar? Enfim, então é um pouco dessa sensação. Que está sendo retratada aqui, né? Do que ele ou ela sente, certo? A carta do sol é determinante nessa nossa leitura. Por quê? É uma carta que fala do sucesso, fala da felicidade, né? Fala de uma grande energia também, que ele ou ela experimenta com você. Daquilo que se deseja viver, buscar a felicidade a dois, né? O sol traz um caminho de iluminação, então traz uma circunstância positiva, traz ótimas perspectivas sobre aquilo que se quer viver com alguém. Então, essa carta é que nos responde que não há desistência também. Que ele ou ela não desiste de você, independente aí do momento, do que não dá para fazer agora. Pode sim, né? Ter uma certa insegurança, refletida em ciúmes. Então, por exemplo, isso pode se traduzir em questionamentos, tá? Você que estava se relacionando ou começando a se relacionar com alguém, né? Num dado momento, a pessoa vai e vê que você respondeu uma mensagem para alguém em rede social e aí quer saber que conversa é essa, o que está rolando. Algo nesse sentido. O que convenhamos, você também pode ter o risco de fazer, né? De experimentar essa segurança. Então, isso é normal, tá? A gente viu que não desiste porque o sol traz essa perspectiva positiva a dois, de acordo com os anseios da outra pessoa aí em relação a você, né? E esse ciúme pode fazer, às vezes, com que esse alguém não te corresponda, tá? Então, além da questão do isolamento, da introspecção de todos nós aqui sendo retratada por essa torre, também pode ser uma reação a essa perspectiva aqui, tá? Mostrada pelo urso, alguém que se incomodou com alguma coisa que viu, como eu disse, um exemplo na sua rede social, enfim, você falando com alguém e aí tá tudo bem, tá aquela conversa entre vocês, do nada parece que a pessoa não quer falar, não quer responder, emburrou. Por quê? Porque pode ter realmente sentido uma certa insegurança, um certo ciúme, bateu ali uma possessividade. Então, é aquele alguém que dá uma trancada na emoção aqui, que pode te dar uma impressão, né, de que não tá correspondendo, de que alguma coisa mudou, de que pode desistir. Mas não, tem a ver com o momento, tem a ver com as diferentes reações, as oscilações de humor que essa situação geral aí produz na gente. No mesmo dia, né, você pode ter momentos onde você se sente um pouco melhor, mais confiante, tem momentos onde bate o medo, a preocupação, o mal-estar, por estar preso em casa, tá? Tudo isso. Então, a gente tem que saber administrar esse emocional, mas não há desistência porque nós temos o sol aqui, olha, que brilha, né, na perspectiva desse alguém sobre você, sobre aquilo que se deseja experimentar a dois, a felicidade a dois, resumidamente, tá? Então, vimos que não há desistência, tanto nessas cartas quanto nas cartas ali de cima que já foram lidas, tá? Então, bons presságios aí pra todo mundo, combinado? Agradeço pela presença de vocês em mais esse vídeo. Fiquem por aí no dia a dia que a gente tá aqui passando sempre uma leitura aí, né? Em média, uma leitura por dia, pelo menos, pra gente poder passar da melhor forma possível todo esse período aí, tá? Na verdade, já é o nosso trabalho, já é o que é feito aqui, e agora isso funciona muito bem pra gente, né? Um momento a mais aí de distração, de a gente poder tirar a cabeça dos medos, das preocupações, dos problemas, dos noticiários, e nos voltarmos um pouco mais pra quem somos, pras nossas vontades, pra aquilo que a gente tá sentindo, e conferir um pouquinho do que o baralho tem a nos dizer, certo? Então, valeu, gente. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o próximo encontro.